O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, dos atos dos apóstolos, naqueles dias. O Evangelho é segundo Lucas, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos seus discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto o anjo e que este afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles, quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Vós todos que estáis aqui hoje na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Vós que estáis a nos acompanhar pelo Facebook, pelo Twitter e pelos demais e-mails. As novas mídias, onde a juventude se encontra, antenada. Vocês estão antenados? Ih, só tem uma antenada aqui, ó. Vocês estão na Idade da Pedra, né? Hoje, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Oitava da Páscoa, oitava na liturgia, significa que uma solenidade, solenidade, os sete dias subsequentes a ela, são comemorados como se fosse o próprio dia da solenidade. Então, nós temos duas oitavas na liturgia, atualmente. A oitava do Natal e a oitava da Páscoa. Então, são como se estes dias todos, desta primeira semana da Páscoa, fosse domingo de Páscoa. E nós temos um motivo muito grande para nos alegrar hoje. Aliás, nessa época da Páscoa, nós deixamos de cantar o Ângelos, para cantar o Redinacele, Rainha do Céu. Porque se Maria Santíssima, na sexta-feira da Paixão, estava junto à cruz de seu filho Jesus. Sofrendo com ele, sofrendo por ele, estava ali a Máter Dolorosa, que vai receber o corpo do seu filho sem vida e vai levá-lo até o sepulcro. Mas, na vigília, na noite do sábado para o domingo, o Senhor ressuscita. Rompe as cadeias da morte, rompe as trevas da morte do pecado. Por isso que nós acendemos no sábado santo, no sábado de aleluia, o sírio pascal. Cristo, a luz de Cristo que rompe as trevas do pecado e da morte. Jesus ressuscitou. Então, nós podemos cantar com toda a igreja para Maria Santíssima. Nós podemos dizer para ela, que é um Deus. E aí, Regina Celi, letare, aleluia, quia queimero isti, portare, aleluia, ressurexit, sicud dixit, aleluia, ora pro nobis deum, aleluia, alegrai-vos, rainha do céu, porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre, ressuscitou como dissera, aleluia, ora por nós a Deus, aleluia, e este alegre anúncio que nós fazemos a Maria Santíssima, nós fazemos também a todo mundo. Cristo ressuscitou, como Ele mesmo dissera. Como os profetas já tinham profetizado. E Jesus vence a morte e ressuscita ao terceiro dia. Os discípulos não entenderam muito bem quando Ele falava isto. nós também temos dificuldade de entender. Os nossos condiscípulos do passado tiveram essa dificuldade. E pra eles também foi um choque muito grande encontrar Cristo. Aqueles que Ele viram viram ser crucificado, ressuscitado. Eles estão tão em choque que eles não conseguem logo de cara reconhecer Jesus. Nem Maria Madalena, nem as outras santas mulheres. Ele aos poucos vai se revelando. E esses 50 dias da Páscoa o Senhor passará se revelando como ressuscitado. Como aquele que ressuscitou. O mesmo que foi pra cruz. Por isso que nós professamos no credo. Creio na ressurreição da carne. Na ressurreição da carne. Jesus não trocou de corpo. Tanto é que Ele vai mostrar para Tomé as chagas, as feridas que Ele recebeu na cruz por amor a ti e a mim. Estão ali, ó. Seu corpo ressuscitado, glorioso, não mais submetido às limitações do espaço-tempo. Por isso nós nos alegramos. Por isso a igreja é apostólica. Por que que ela é apostólica? Porque ela é fundada no testemunho dos apóstolos. E o que Pedro nos diz? Que eles ouviram, estiveram com Ele, comeram, beberam com Ele, estiveram na mesma mesa com Ele, com o ressuscitado. E João, evangelista, vai dizer mais. Aquele que viu dá testemunho. E o seu testemunho é digno de fé. E é nesse testemunho dos apóstolos, dos nossos condiscípulos, que nós cremos. Nós não estávamos lá, mas eles estavam. E vem transmitindo de geração em geração. Como nós estamos fazendo hoje com estas crianças que estão aqui. Nós estamos anunciando a ressurreição de Cristo. E Paulo Apóstolo vai nos dizer que se Cristo não houvesse ressuscitado, nós cristãos seríamos os homens e as mulheres mais dignos de lástima do mundo. Porque estaríamos crendo numa ilusão. E não é assim. Que o próprio Paulo teve a experiência com o Cristo ressuscitado. Ressuscitado. mesmo Cristo que esteve com Pedro, com João, com Tiago e vai nos dizer os atos dos apóstolos que quinhentos quinhentos irmãos nossos foram testemunhas oculares do Cristo ressuscitado. Viram com os olhos, com os próprios olhos. E esta é a fé da igreja que nós recebemos dos apóstolos e professamos com alegria. É condição sine qua non. Para qualquer pessoa ser considerada minimamente cristã, ela tem que crer na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós ouvimos no Evangelho o testemunho dos discípulos de Emmaus. Palavrinha difícil de dizer, é um i fechado, pode colocar um chapéuzinho nele. Emmaus, estes discípulos minha gente, saíram de Jerusalém acabrunhados, porque eles viram o seu amado mestre passar por tudo aquilo e ser crucificado. Eles ainda não tinham entendido que Jesus tinha que passar pela cruz e pela morte para ressuscitar ao terceiro dia. E eis que se aproxima este caminhante misterioso que eles tão voltados para suas dores, tão assim, sabe, tão vitimizados, tão mimimi, mataram o nosso amado mestre. Nós esperávamos que ele fosse liberta já é isso, não é? Já viu quando a pessoa fica no mimimi? Ela não consegue ver. Quando você se centra demais na sua dor, você não consegue enxergar mais nada em volta. Você não consegue mais ser solidário. Você fica obtuso, fica com antólios. Você não consegue enxergar nada além disso. E eles estavam assim. E Jesus pergunta o que acontece. eles ainda não reconhecem Jesus. E Jesus vai explicando as leituras e quando eles vai ardendo o coraçãozinho deles de ouvir, de ouvir, e aí eles dizem, não, fique conosco. Tem até uma música muito bonita que nós cantamos nessa época, não é? Fica conosco Senhor, é tarde e a noite já vem. Não é? Eles pedem para ele ficar, para cear com ele na hospedaria e Jesus vai. E ali ele vai abençoar o pão, vai partir o pão. E nesse momento os seus olhos como que se abrem e eles reconhecem Jesus. Jesus ressuscitado. O mesmo que esteve pregado na cruz e que foi descido à sepultura. e quando eles não veem mais Jesus ali, veja, eles estavam numa noite fechada. Não tinha iluminação elétrica, não tinha iluminação a gás, não tinha luz. E eles que tinham se recolhido para passar a noite vão voltar para Jerusalém às carreiras, às carreiras, porque eles estão com o coração ardente de alegria, porque eles têm uma boa nova para contar aos outros discípulos, para contar para Pedro, para Tiago e para João e para os demais. Nós vimos o Senhor. Então, meus irmãos, a fé da igreja no Cristo crucificado, o ressuscitado, o vivo, e se vocês prestaram bem atenção nessa leitura do evangelho de hoje, Jesus fez a liturgia, a liturgia da missa. Nós temos duas partes na liturgia da missa, a antimissa ou liturgia da palavra. E a missa propriamente dita que é a liturgia eucarística, a liturgia da eucaristia. Ele revela as escrituras e parte o pão para nós. nós. Você está vendo porque é importante ir à missa ao domingo? Por que que é importante ir à missa ao domingo? Porque a missa ao domingo, minha gente, é o nosso encontro com Jesus que, na pessoa do padre, vai explicar as escrituras, revelar as escrituras e partir o pão. Pão que é o próprio Cristo Jesus, a eucaristia, que nós, a cada quarta-feira do ano, estamos aqui, praticamente quase todas as quartas-feiras, adorando, adorando Jesus na hóstia santa, onde ele está, como nos ensina a igreja, há dois mil e dezoito anos, todo, inteiro, humanidade e divindade, corpo e alma, aquele mesmo corpo que, por vontade do pai, foi gerado pelo Espírito Santo, no seio da Virgem toda santa e pura. É este corpo que, pela graça do sacramento do batismo e do sacramento da ordem, nós, sacerdotes, apesar da nossa indignidade, consagramos o pão e o vinho, que a partir daquele momento, pelo poder que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos apóstolos e aos sucessores destes, os bispos e seus auxiliares, nós, os padres, se torna corpo e sangue de Jesus Cristo. E ali ele se dá para mim, para você, como em alimento, como alimento, como alimento. O próprio Jesus diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, está em mim e eu permaneço nele. Então, é a Eucaristia que Santo Antônio Maria Zacaria, fundador dos padres Barnabitas, chamava justamente de o Crucificado Vivo. que daqui a pouco nós vamos adorar quando for exposto. E Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo que eu tenha levantado a barreira do pecado entre nós, entre eu e ele, não podendo recebê-lo, o pecado nos impede de receber Cristo. Por isso que nós temos que confessar. Ele vem até nós na comunhão espiritual. Então, hoje, se você está com algum problema na sua vida que está te impedindo de receber Jesus na hóstia santa, quando nós passarmos com ele em procissão no meio de vocês, você que está, que está em pecado mortal, pecado grave, que não confessou, que faz anos e anos, não tem pecado mortal, mas juntou tanto pecado leve, Santo Agostinho diz que o pecado leve é uma gota d'água, mas que o oceano é feito de gotas d'água. Então, você encheu aí uma piscina de pecado, não foi? Pecadinhos. Então, você precisa procurar o confessionário para desaguar esses pecados, mas enquanto você não resolve a sua vida com seu confessor ou com seu diretor espiritual ou ainda no tribunal eclesiástico, o senhor vem até você na comunhão espiritual. Então, aproveite quando o senhor estiver passando no nosso meio e faça a comunhão espiritual, porque ele fez tudo isso seu nascimento, sua vida, sua paixão, sua crucifixão, sua morte, sua sepultura, sua ressurreição e ainda nos dá a Eucaristia, nos deu a sua mãe para ser nossa mãe, nos deu tudo, tudo por mim e por você, por amor a mim e a você. Nós podemos tomar para nós hoje as palavras de Santa Tereza D'Ávila que dizia eu não sou nada Jesus mas morrestes na cruz por mim. Vamos nos apostar dessas palavras de Tereza D'Ávila, de Santa Tereza D'Ávila? Fique de pé. Põe a mão no seu coração. Põe a mão esquerda no seu coração e estenda a direita para o Sacrário. Vamos repetir Juntos Senhor Senhor Jesus Cristo Filho de Deus e da Virgem Maria Eu não sou nada 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 Mas morreste na cruz por amor Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém